E aí pessoal do Viva Favela, hoje é um grande dia aqui na comunidade de Heliópolis O Festival da Paz que antecede a Caminhada da Paz que acontece aqui no Céu Meninos Um lugar bem bacana, tem piscina, teatro, aula de computação, muitas coisas E hoje é o Festival da Paz, as crianças se reúnem para apresentar o seu trabalho, o seu projeto Em prol da Caminhada da Paz E hoje a gente vai lá conhecer um pouquinho mais, vem comigo